Eita, vamos iniciar mais um vídeo agora, olha aí. Mauricinto, tá aonde hoje? Hoje a gente tá em Tapetinha, Tapetinha, Pernambuco, aqui vizinho da nossa Paraíba. Lugar bacana demais aqui, vim deixar a mudança agora e já estamos seguindo pra casa agora, né? Graças a Deus, já é 11 horas, vamos seguindo pra casa. Aí vocês vão conhecendo aí e a gente também vamos conhecendo aqui Tapetinha. A igreja bacana de luxo, olha que igreja bacana aí, vocês vão ver aí. Top 10 mesmo, viu? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Levi Jacques, aquela figura, aquele talento, viu? Tem uma praça aqui bacana demais, amiga. Vou ver se dá, conforme aqui eu vou dar o giro aqui pra nós pegar essa igreja de frente. Com certeza não vai pegar não. Tem uma praça muito bonita aqui também, olha. O pessoal que Tapetinha aqui tá de parabéns, viu? Top demais, viu? Top de luxo. Top, top mesmo. A gente vai dar uma volta aqui embaixo. Pode ir filmando aí, Miguel. Vamos dar o giro aqui pra pegar de frente aqui. Aí você vai pegar bem direitinho essa praça aqui, viu? Muito bacana. Você já conhece aí Tapetinho? Deixa aí no comentário aí, já passou por aí. Aldenice Leite. Aldenice Leite. Eita, tuas terras, Aldenice. Vizinho a você aí, olha. Tapetinho, ó. Vizinho, vizinho mesmo aí. Eita, agora vamos lá pra Fazenda Sarrabuia. Aquela galera todinha animada aqui. Aquela galera, aquela turma lá de Itabira. Também aqui, vizinho aqui, ó. Negro do Globo Quadrado. Meu compadre Tom, hein? Olha, filho do Campo é Cultura. Olha que bacana aí. Quem será esse estalta aí, ó? Vocês que moram aqui, deixa aí nos comentários aí. Que estalta essa daqui, ó? Bota pra ali, Miguel. Vai passando aí, vai passando, vai passando aí, olha. Olha que bacana aí, ó. Tá vendo aí, ó? Muito bonito isso aí, ó. Vamos deixar esse carro passar aí pra nós filmando. Vem direitinho pra vocês aqui. Nenê Nossas Coisas. Aquele abraço. Ei, no vídeo anterior aí. Vocês dêem uma olhada no vídeo anterior aí. Trouxe um maravilhoso presente aí pra dois amigos do canal aí. Gente maravilha demais. Meu amigo Aluxandre lá de Queimadas. Gente top, gente top mesmo, viu? E meu amigo Alia Silva. Olha a igreja aí, Miguel. Pra pegar a igreja agora todinha. Olha que igreja bacana aí, ó. Muito bonita, viu? Bacana, bacana mesmo. Tá vendo aí, ó? Eu não conhecia, não. Aqui tá pertinho, mas... Eu já estive colocando som aqui no tempo que eu trabalhava com som, mas foi na chegada, né? É por isso que eu tô dizendo que eu não conheço. Porque foi na chegada que eu vim. Eu já vim duas vezes pra cá, mas era tudo na chegada. Eu não cheguei a passar por onde nós estamos passando agora aqui. Nenê Nossas Coisas. Vai vendo aí. Adriano com os YouTube. Aquele abraço, viu? Gente bacana também. Maravilha demais. Gente top. Gente maravilha. Maravilha do campo. É o Dedim. Nosso vereador Dedim. Gente bacana demais. Deixa eu mandar um salve aqui também pra meus amigos aí da FTF. Faz de tudo. Empresa top 10 lá de Sumer, viu? Livando de Produções, aquela figura. Topado, topado. Carla Otka lá também. Grande Otka lá. Perfeita. Top 10. Ô, Levi. Vamos mandar um salve pra quem? Vamos mandar pro Gordinho, né? Qual Gordinho? Chiquinho, né? Sim, Chiquinho, né? Eita, mas Chiquinho eu já ia esquecendo de tu. Se não fosse Levi Jax, eu já tinha esquecido. Olha, tá vendo mesmo? Não sou até eu, Gordinho. Depois não moro assim. Olha, tá vendo mesmo aí? Só que nas tuas terras, Gordinho. É, nas terras. Ô, 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 ô. Tu trabalhasse de motorista, cara? Tu trabalhasse de motorista, era? É, de jeito jeito. Ô, essa história é desse jeito mesmo, é? Como é que foi essa história aí? Eu vou contar a história de Levi aí, já que ele tá por aqui mesmo. Ele não pode admitir que... O Chiquinho é o professor. O Chiquinho veio a uma confraternização aqui na cidade de Tapetim e trouxe Levi. Aí Levi chegou aqui, usou uma pernona aqui, tava com blazer, tava com paletózão aí, que era fecha, tinha que ser de paletó, né? Aí chegou a menina, então, quem é esse rapaz ali? Aí Chiquinho disse, é meu motorista. Aí ele escutou o negócio, ganhou asa, a menina, ficava fofô todinho, ficou aquela riqueza. Vocês sabem, né? Como é que fica o negócio? Aí disseram, vamos lá, sabe? Conhecer ele. Vamos conhecer, né? O motorista, Chiquinho, o professor. Aí vinheram, ele tava com um monte de pulseira de ouro, aqueles outros chegam a brilhar, assim, com ciclas de árvore. Ele tava com dez. As meninas começaram a rodear ele aí, deram uma tapa, pronto, me dá essas coisas, pra que tu nunca existe, não. Eu digo, fez sério, pra que fez aparecer, né? Olha, tá vendo como é que é a vida do cidadão? É o pobre, irmão. Não, o gordão não. O gordão é como você vê, que foi estar lá, todo inchado, no meio do povo. E vamos lá, vamos continuando por aqui, né? Olha só. Eita, fica em ação. Gente, primeira de luxo. Zé Roberto do Ovo, olha só. Não, Zé de Nino, mais uma vez. Tu com essa aqui ou não? Meu amigo Luiz Falcão Publicidade. Eita, esse aí é que tava testado, testado mesmo. Meus amigos, agora que entrou agora no canal há poucos dias aí, vocês me perdoem aí, eu não tô lembrado do nome aí. Mas, fica na benção aí. Gente bacana demais, agradeço demais por estar abraçando aí nosso canal aí. Deixa eu me lembrar do outro lado de Camalaú. É gente boa demais. Recanto do Cariri, eita, olha, Recanto do Cariri, aquele abraço, viu? O canal tá começando agora também, precisa de um apoio também. Recanto do Cariri, viu? Tava topado também, muito bom. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. É porque eu tava sentado com a minha colinha aqui, fica difícil que sobe, mas a gente vai saindo, vai dar certo, vai dar certo. Manda aquele salve-lógico pra Márcio, Mônica, lá em Monteiro. Agis, Agis, Vera lá em Mato Grosso, olha. Dona Socorro de Nova, olha, aquele abraço, viu, Dona Socorro? Seja abraçada aí, você e sua esposa aí, aí em Tocantins, vocês aí em Tocantins. Meu amigo Alex Pretz, lá em Tocantins também, aquele abraço. Só me passando aqui devagarinho aqui, pra vocês verem outro negócio bonito aqui, ó. Bacana demais aqui. Quando eu vinha, eu vinha por cima, eu vinha só olhando isso aqui, viu? Muito bacana mesmo. Alex Mix! Alex Mix, esse é onde? Vitória, Mauricinho, Alex Mix. Olha que bacana. Olha, Alex Mix, dá uma série pra tu, ó. Olha, os eventos aí, ó, fazer os eventos aí. Olha que bacana aí. Deve ser a praça de evento aqui, né, de certeza, olha. Muito bonito isso aqui, né? Muito bacana mesmo. E vamos que vamos, vamos por aqui devagarzinho, deixa eu ir improvisando por aqui. Mandando já aquele salvo pra Denise, Sabrina, que ficou em casa, Marlo, que tá lá em Monteiro. Jordana Doce Mel, Jordana Doce Mel, essa é testada, os melhores bolos, os melhores festas de aniversário, a gente só trabalha com... Jordana Doce Mel, aquele abraço. Testada, testada. Velho, 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 faz uma raiva danada, viu? Velho, faz uma raiva danada, Cecília, Jorginho. O velho me dá trabalho, velho, é complicado. Eu vou mandar também um salvo aqui também, deixa eu me lembrar, com o nome dele, meu Jesus. Deixa eu ver me lembrar, vamos me lembrando aqui, né? Serginho lá em Campina Grande, aquele abraço. Sandra, Silvio, Ronaldo, também, aquele abraço. Já disse, já saiu, top 10. Naldinho não perde um, não. A gente tá dando esse leite mais uma vez, aquele abraço, terra pernambucana. Vamos lá, vamos mais pra frente. Tem mais o Daniel Chotabira, também. Dizinho, admirador de animais. Eu não sei nem como é que tá aquele canal, que eu não tive mais tempo de dar uma olhada, não. Eu vou dar uma olhada quando chegar em casa. Dizinho, vamos ver como é que tá aí, os últimos vídeos que tu fizesse agora. O conteúdo, vamos ver como é que tá lá. Vamos embora, vamos devagarzinho por aqui. A gente terminou já a cidade aqui. E vamos pra casa. Então, aquele abraço. O vídeo de hoje foi isso aí, foi o vídeo aqui em tapetinho. E estamos de saída aí, ó. Filma aí, ó. E tapetinho, ó. E tapetinho. Eu tava dizendo tapetinho, mas não. E tapetinho, ó. Tá vendo aí? Obrigadão, desculpa, valeu. Desculpa aqueles que eu esqueci, porque é muita gente, né? Mas vamos que vamos. Valeu, aquele abraço.